Eita! Ah não, era feio. Relaxa gente, relaxa gente, relaxa. E aí parceiro, voltamooooooos! Meu Deus! Olha a fumaça! Sai daí! Sai daí, vai te fugir! Com o Irmãos Lô! E é o seguinte, gosta de nós, assiste. Não gosta, não assiste. Então, vamos fazer vídeo quando a gente quer, se você gosta, se assiste. E vamos se divertir aqui junto. Deixa o like se você gosta, é nóis. No Irmãos Lô será um vídeo por semana, o vídeo mais foda. Então, mano, você pode se inscrever. A gente não vai fazer vídeo todo dia, porque não dá. A gente vai fazer o melhor vídeo toda semana. Gente, e aqui é a segurança do condomínio, o respeito é muito bom. Ué, muito boa a segurança. Já desligamos tudo aqui. Estamos escondidos. Os caras já estão aqui, ó. Já estão reclamando. Vai, olha, não tem uma tela, não tem uma tela, não tem uma tela, não tem uma tela, não tem uma tela. Se esconde, se esconde, se esconde. Que cheiro de cocô é esse? Tem cocô ali? Ele tá entrando. Ele tá entrando, ele tá entrando. Vem pra volta, vem pra volta. Desliga, desliga, desliga tudo. Desliga tudo, desliga tudo. Desliga tudo. Pode ligar a câmera? Não, não, não. A câmera não, pô. Eu tô deitado aqui. Mano, o pior é que ele jogou mó lanterna na nossa cara, então sempre explica o nosso rosto, tá ligado? Olha lá, vamos lá. Vem se esconde, vem se esconde. Tá. Vem se esconde, vem se esconde. Tá vendo a segurança. Tá fora. Tá me gravando tudo. Ó a lanterna, a lanterna lá. Tá a porta, tá me descendo. 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 Vamos ficar todo mundo pelado. Eu não sou ladrão, eu não sou ladrão, eu não sei o que fazer com a minha polícia. Eu vou fingir que nada aconteceu. Vamos fingir que nada aconteceu? Vai, vai, vai. Liga a luz aí. Eu vou fingir que tô lavando a louça, juro. Vai ligar a luz. É um dia comum aqui na casa banheirinha. Caraca, essa louça tá muito suja, hein. Opa, pode vim. Aluminação que é ruim, é lá ruim pra gravar. Caio, vai pra rofíria. Oi? Vai pra rofíria. A gente já vai, eu tô lavando a louça. A gente tá lavando a louça. Beleza. Boa noite. Caio, por favor, parar com o barulho e solta bomba. Essas horas da madrugada não poda, cara. Tá, desculpa. O vizinho tá aqui em cima, já ligou, vai ligar pro síndico. Agora qualquer barulho eles tão ligando pro síndico. Tá bom. Daí então começam a rolar várias ameaças e como a gente não é otaro, a gente aceitou todas elas e não fizemos mais barulhos. Afinal, a gente só soltou fogos para comemorar a Volta dos Mãos Lourdes. Não repita isso, mas é que a gente tava muito emocionado. Depois das 23 horas é sem barulho. Imagina soltar uma bomba a essa hora da madrugada. Vocês acordaram quando o vinho todo? Vamos Brenner. Para aí tio, para aí, para aí. Meu Deus. Aqui dá bastante zoom, hein. Ah, meu filho, é só zoom mesmo que eu tô vendo que vai sair aqui. Eu vim pra pegar peixe e não zoom. 30 minutos valendo agora. Quem pegar mais peixe ganha 100 reais. Valendo! Valendo! É isso. Caraca, hein. Que esporte radical, galera. Vou usar essa risca mesmo. Não tô nem aí. Eu vou ganhar de geral. Eu... Tinto que eu errei, mas eu posso acertar. Olha lá. Olha lá. O segredo da pesca é a paciência, né? Todo mundo diz isso. Só que eu não tenho a paciência. Eu prefiro ter oito varas. Quer que joga pra você? Ah, eu tô brincando de pescar. Pega, pega oi, pega oi. Caraca. Ele dá um sapato. Pega oi. Pega oi. Pega oi. Mano, enroscou, mas enroscou. Meu Deus, você aparece quem enroscou, velho. Não vai. Pega oi. Eu acho que é um peixe. É um peixe. Não é. Óbvio que enroscou. Para não puxar tanto. É uma baleia que ele pegou, né? Mano, se liga. Eu que pesco faz tempo, eu tô ligado. Esse cara deve tá muito bravo, que tem dois bobos atrapalhando a pesca dele. Não pegou mais nada. Chegou, pegou, já não pegou mais nada. Ô, dona Ana. Tá atrapalhando o monstro pescar, ô? Tô aprendendo com ele como que pesca. Você tá deixando os peixes tudo vazar. Se liga. Milhozinho aqui, ó. Aí eu vou o quê? Vou jogar vários milhozinhos ao mesmo tempo. Aí um bobão vai falar, ó, milhozinho lá, tranquilo. Fez. Ó, vou jogar primeiro. Aí eu jogo em cima. Agora só a espera vai afundar. Pode, pode tomar lá. Pode tomar lá. É, vou botar ração aí. Agora vai. Ó lá. Primeiro peixe do dia, hein? Tava ganhando 100 reais, hein? Agora, flagras, vimos que foi o cara que lançou a vara, hein? E botou a isca, hein? E puxou, hein? Ô, peixinho. Vai tomar no c... Tranquilo, falou? Não, não, não. Cadê? Não, ele tá devolvendo. Porque se devolver o peixe, fica com o maior tempão aqui pra pegar um peixe, pega, você vai lá e devolve pra água de novo. O cara falou ali, ó, que se devolver o peixe, o peixe vai lá e avisa pro outro que vai tá pescando ele e não vai voltar mais. Gente, 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 desculpa. No meu canal eu não vou deixar, porque pesca esportiva é o fato, tá ligado? Se eu quiser comer, eu como. Mas, mano, esse peixe não dá nem pra comer, tio. Aí eu prefiro fazer esportiva. Se eles quiserem um dia fazer uma pesca e comer, eles que fazem? Olha a dona Ana comendo salsicha. Olha só. Bota no meu peixe. Tá comendo salsicha. Bota pro meu poder levar o peixe pra comer, eu vou comer a salsicha. Ó, o peixe era pequeno, mas eu me furei aqui tentando pegar na hora da busca. Minha mãe pediu pra levar um peixe pra casa, só que aí o Caio foi e estragou a minha pescaria aqui. Pesca esportiva, né? Safado, pegando a isca do pescador. Ó lá, ó lá. Filma lá. Deixa o moço trabalhar, eu. Dá um pouco aí também. O Caio me ensinou! Uhul! Ué! Tu pegou um, agora tu empatou com o Charles. Então, ó a cara de bosta de Charles que não é mais ilícita. Ô, eu falei, mano. Do começo eu devia pensar com essa bora, velho. Isso se chama pesca esportiva. Isso é esporte. Um a um, Owen com um, Charles com um. Eu e meu irmão quer esse peixe que eu jogava no Pantanal. Na Amazôra, zero. Ai, vamos perder 100 reais. Isso aí se chama palhaçada. E não perder tempo pra vir pescar pra jogar tua água de volta. Outro. Mais um, dois. Escapou! Escapou! Eu peguei ele, escapou. Eu quase ganhei 100 reais. Peguei. O maior até agora. Meu primeiro peixe, cara, eu tô muito feliz. Até porque esses peixes, eles não comem a ração. Isso é um absurdo. Vou cortar aquela turma na porrada. Você vai ver. Eu vou chegar igual as manias. Esse aqui é grande, hein? Carai. Bonitão, hein? Vamos aí. Vai pra vida. Mano, tô em último. Até o Charles pegou. Não, não, não. Perdi nada. Perdi nada. Peguei, peguei. Eita! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Liderança! Alguém chame! A liderança! Olha o Caio lá tentando pegar na minha mão. Olha lá. Zerado! Liderança! E eles não comem a ração, tadinhos. Só porque você não comeu o peixinho. Abra a boca. Ele vai me ajudar. Tá bom. Joga na hora que ele come. Vai a vida, meu filho. Dois! Tô mozicado. Não pego nem gripe, tio. Vem aí, tio. Vamos aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui também, ó. Tá todo mundo pegando, hein, Caio? Mano, já tô do outro lado do lago. Não pego nada. Tua vergonha. Vamos ver se eu pego algum. Três! Três! É maior. Eu acho que do tamanho do Victor, hein? Seria um peixe do tamanho do Victor ou um vidro do tamanho do peixe? Peguei! 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 A saciça é o melhor, velho. Soltando mais um peixe. Tão, 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 tão. Então vamos fazer também. Dei a primeira vara pro Charles e falei, muito grande. Não ia pegar nada. Não ia ser muito grande. Pegou. Aí eu tava na vara de uma. Falei, mano, não alcanço nada. Vou deixar o Owen com essa que é mais fácil. Pegou tudo. E agora eu tô com essa aqui e nada. O Felipe cagou aqui, ó. Vai deixar no banheiro tudo imunda. Eu cheguei ontem e lavei pra me usar. O que que eles fazem? Mas o que que tem na privada? Bosta. Gente, quando cagar... Toma aquele cuidado pra não sair tanto bosta. Porque senão... Quando cagar dá descalga. Não deixa pros outros limpar. Top 3 pescadores. Em primeiro lugar ficou esse japonês maravilhoso. Em segundo esse japonês triste. Em terceiro esse carinho de cabelo maluco. Muito feliz com a minha vitória. Muito feliz. Nem acredito. Eu acho que com esse dinheiro eu vou abrir minha marca de tênis. E a esperança é a última que morre, né? Eu tive a esperança na hora de pegar o peixe. Enquanto o Owen teve sua tática de esquilo. Eu só na beiradinha. Na beiradinha. Tá cheio de esquilo meu. Pra minha defesa, a gente ficar no terceiro lugar. O rapaz que tava na minha gemela pescar falou que o Anzol era... E eu não pesquei nada. E o pouco que eu me empolguei que pescou, o cara jogou na água de volta. Entendeu? E isso fiquei triste. E eu tô junto com você com os derrotados. Então eu tô triste e não tô ao mesmo tempo. Porque eu ganhei uma tilapa bem grande. Que foi o pai dele que pescou. Não foi ele. Então foi isso rapaziada. Tchau. Pô, o carro quebrou. Ah, bota o óleo lá. Pô, mas você sabe que você quebrou um áudio em menos de um mês, né? Bride. Eu já vi propaganda. Eu já vi propaganda na TV. Bride. Bride, então. Oh, mal ruim essa estrada, hein? É horrível. Quebrou o carro. Pera aí. Eu vou conseguir pegar a porta. Comenta aí, yes sir. Escreve yes sir pra galera comentar editor na tela. E aproveita e segue eu e o Caio no Instagram. Yes sir. E comenta lá na última foto. Quero só ver o poder de vocês. Não é mesmo, garotão? Yes sir. Ai. Pega, garotão. Pega. Se tiver outro cachorro deu ruim. O que que tinha de bom? O cara está com fome. O cara está com fome. O cara está com fome. Vai entrar agora, na sala de cirurgia. o frentista veio aqui perguntou seu nome quem o frentista perguntou seu nome falou que gostou dos seus brincos e queria te conhecer do nada ele vem aqui e vem aqui que quer ver o cara me perguntar de mim tô te falando se você não acredita em mim não caiu não é verdade chega aí quando o frentista veio aqui perguntou da dona Ana sim na verdade sabe o que aconteceu é o frentista chegou e falou eu vou pegar uma cadeira para ele sentar para o senhor sentar eu vou pegar uma cadeira para esse senhor ela tava toda lerda assim com esse bonezão aqui o que você acha sobre o maior trampa joga lá em cima tio é nós viu mal da hora ver o carro lá em cima tio, mal sensação estranha vou ficar embaixo não 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 poxa tem muita coisa embaixo o que que é isso daqui? isso aqui é o escapamento ah tá eu ia tocar já idiota se eu to com o Mickey mano o sertanejo rolando aqui ó é só um mijinho é agora só sobrou isso né é só sobrou né ó o carro mijando ó o carro mijando iiii rapaz dá pra ver aí? dá pra ver nada não só o Vitor focou no Vitor tá poxa o meu carro tá mijando ô é blindado tio por isso que tem morotando se liga esse negócio não queria sair de exército tá poxa mano e você você ladrão que quer roubar eu? nem granada embaixo do carro lá no código cê joga explode não acontecer nada parceiro mas não tem qual o nome desse aqui é isso? é o... fiz para-choque não é para-choque aqui? esse daqui ó esse é o para-choque esse é o para-choque começa com P para-choque não é peito de aço peito de aço é da hora mano e eu aprendi a trocar de óleo e vocês também tamo junto não tem grau não tem lente professora dona ana ensina alguma coisa para o charles o charles deixa de ser preguiçoso e faz as coisas direito que ele não tá fazendo gente agora papai finalmente aqui vou botar os tempos que eu não sei onde botar tava tudo lá estragado pendurado agora vai ficar muito bom hein dona ana o que você achou dessa nova reforma que a gente vai mudar de casa já? eu achei ótimo cara só que eu não to entendendo que você tem que vazar daqui e você tá fazendo essa arrumação toda você ficou mó elegante hein de óculos é esse óculos não tem nem lente ó tem um buraco gente ó o buraco ó ô dona ana que horas são aqui no relógio? hora de você trabalhar 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 o que você acha do meu tênis style? esse tênis não tem nada a ver com o Caio olha que tênis de parece aqueles tênis daqueles cafona que vem do nordeste você é da onde dona Ana? eu sou do nordeste então como assim? mas eu não sou cafona eu não usaria esse tênis apesar de ter a marca da nike mas é muito lindo e esse aqui? e esse daqui parece que tem de peão de obra nossa você não para dona Ana, a droga tá cheirando uma coisa não muito legal passa na minha bunda aí atrás o que você acha disso? não, eu acho que não tem nada a ver com ele tá tudo limpo ele é muito carado eu gosto que a cheirão tem nada a ver com ele tá tudo limpo esse conteúdo está meio estranho né galera ô Charles, eu vou te dar um tênis que você tá negando mano mostra ele o tênis o primeiro presente que ele me dá primeiro nada, para de mentir eu te dei um negócio aí ó ó onde chega o dedo pô, tá mó bom tio ô, mó tênis bom você tá negando tio nunca mais te dou presente não presente é presente presente não se nega se agradece e depois dá para alguém vem cara você quer que a dona Ana lava? precisa não dona Ana, deixa que eu lavo meu próprio tênis ó lava tá bom ela até riu ah eu não lavo meu próprio tênis dona Ana com step defend ha ha, a marca é muito da hora link na inscrição não lava meu próprio tênis dona Ana? você tá querendo dizer que eu sou o que? preguiçoso que eu não lavo meu próprio tênis? eu acredito que você não lava o que? você é posto mesmo aí você bate a cabeça assim mas assim reta isso tua bola calhaçada caramba desse jeito cai, sabe o que o Sabé falou um pro outro? o que? o que que ele falou? nada que o Sabé não fala assim esse não se adiu se viu o que que você fez faz direito, vai um abraço um abraço apontou a palavra olha que da hora mano não sei porque mas a gente não usa tanta palmilha e começa a acumular que da hora vai dona, tá da hora aí em cima? não, não tá não tá porque aqui faz muito frio essa merda desse apartamento Deus me livre nunca ouvi casa mais fria igual a essa Ainda tá fazendo e você falando que não tá fazendo. Isso que é o pior. Os tênis vão ficar lá em cima... Mano do Nano. Nossa, pra alguém peidou, hein? Não fui eu. Você não peidou, Danano? Foi, peidei já? Não, não senti, não. Você não sentiu o cheiro? Claro. Você peidou, tio, meu Deus? Da limpa, você tá peidando? Quem que peida em cima de uma escada, mano? É bom que o peido sai voando. Eu já peidou nas alturas? Daí é o peido surpresinha. Você nunca peidou nas alturas? Você peidou mesmo? Eu peidei. É claro que tá preso. Você acha que eu vou negar um peido pra vocês? Não precisa, né? E o pior que eu que tinha peidado, ela entregou que ela peidou do nada. Eu fui acusar ela e ela realmente falou que peidou. Ainda fala que ele peidou e joga tudo nos ombros. Dona Ana, a senhora acha que eu fui aí com corona? Não. Na verdade, eu nem tava transmitindo. Tem um período pra isso acontecer. E eu nem sei se eu tô com corona, mas fica tranquilo, Danano. Quando eu fui aí, a senhora não estava sofrendo risco. Não nem sai te falando, pra todo mundo ouvir. Fabinho, você sabe que não tá ainda, não tenho certeza, porque você fica expanjando aí a notícia. A Dona Ana vai torcer pra não ser verdade mesmo, que você não esteja, meu filho. Mas tem que se cuidar. E a Dona Ana tem medo. Sabe por que a Dona Ana tem medo? Porque a Dona Ana tem medo de morrer. Ó, garotão, eles gostam tanto daqui, ó. Eles gostam da Dona Ana. Deixa eu vazar daqui, que eles saem todos os dois de pé. Ah, então vaza, vamos ver. Quer ver? Não, sem chamar, só vaza. Tô vendo, hein? Caraca, hein? Tá valorizado, hein? Dona Ana? Que arraste! Ainda foi pulando errado. Não falei que eles iam? Os dois de pé. Óbvio, chamando é fácil. Ô Vitor, aposta quanto que meus braços é mais alto que você. Isso aqui é mais alto que você. Você acha que é ou não? Ó, mano, é meu braço, tio. Meu braço. Você acha que tem quantos metros aqui? Vem, tio. Um relógio. Que que foi? Aposta um relógio. Que eu comprei e... Mano, parece um relógio que ficava ali. Tá bom, então. Apostado. Você acha que é mais alto ou não? Sim. Ganhei! 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 Se liga, mano. Ganhei! Você tá bebendo um relógio. Felipe falou que... Olha isso aqui, mano. Eu não chato, mas ó, se liga. Vou tocar no chão. Ai, 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 ai. Deslocou, deslocou. Se liga, se liga! Esse relógio é incrível. É mais alto? É mais alto? É mais alto. Caralho, parça! E o boné dele ainda tá alto. É. E relógios. Ele me morde! Ele me morde! Ele me morde! Então esse foi o vídeo mais estranho, mais legal de todos A gente ia fazer um por semana Vamos prometer pra vocês Um por semana aqui no Irmãos 8 Então já se inscreve, compartilha pra geral E rapaziada, deixa o like nesse vídeo, hein Eu acho que esse vídeo foi muito normal, rapaziada Então por favor, se inscreva no canal Dá essa moral, papai E é isso, eu tô esperando a galera pagar minha aposta até agora Vou levar meu relógio pra casa Tamo junto, rapaziada, valeu, até mais Vem acabar, vem acabar o relógio Irmãos, vão voltando